Estou trocando esse rolamento aqui, desse palho aqui, sem usar a prensa. Eu já coloquei esse rolamento aqui no lugar, isso aqui é o novo, tá vendo? Essa almocinética é do Gol, que ela dá a mesma coisa daqui da estria do palho. Olha o Gol, encaixa certinho, tá vendo? Essa almocinética é do palho. Às vezes eu uso essa almocinética aqui para guiar o cubo. Esse cubo vai ser trocado, porque ele está desgastado aqui já na folga do rolamento. O cubo não pode entrar livre aqui, tem que entrar um pouco com a pressãozinha, senão ele solta a porca. Se ele entrar folgado, ele começa a vibrar aqui dentro e solta a roda, sabe? Chega a soltar a porca. Nessa linha ela é travada. Ele é uma porca travada, mas tem linha que solta aqui e chega a cair esse, estragar esse cubo aqui, ó, com o rolamento. Esse cubo aqui, desencaixado aqui de dentro, ó, que ele trabalha aqui, mas não pode trabalhar folgado. Ele tem que entrar com uma certa pressão, sabe? Tá? Esse aqui é o cubo novo. Às vezes o que mais estraga o rolamento é o cubo estragado, sabe? Se você rebitar ele aqui e começar a fazer, repicar ele, ele não vai segurar bem, tá? Se você tiver com folga aqui desgastado, pode trocar ele. Ele não pode, ele não pode entrar aqui folgado aqui no rolamento, ó, tá? Não pode entrar folgado não. Se ele entrar folgado, ele estraga o rolamento. Eu já coloquei aqui, ó, né? Se você quiser colocar com a almocinética, você faz isso aqui, ó. Às vezes não é certa desse modelo de carro aqui, ó. Ela não encaixa aqui, ó. Ela pega, ela pega aqui na lateral aqui, ó. Ela pega na lateral e não encaixa no rolamento, ó. Então, você tem que colocar um calcinho aqui embaixo pra ela ajustar certinho aqui no rolamento aqui, ó. Tá bom? Bateu e caiu aqui. Ela tem que encaixar assim numa madeira assim e encaixar certinho aqui, ó. E o cubo vem e pegar a estria aqui da peça, ó. Tá? O cubo tem que pegar a estria. Se ele não pegar a estria, ele não entra certo, ó. Tem que pegar a estria aqui, ó. Aí você dá uma batidinha aqui e ela vai encaixar, ó. Tá? Só que nesse caso eu não vou colocar aqui. Eu vou colocar lá no carro lá já. Vou colocar esse cubo aqui no carro sem o cubo. Eu vou colocar esse rolamento sem o cubo aqui, ó. Vou encaixar esse rolamento aqui. Por exemplo, essa peça aqui. A alvo cinética tem que apoiar aqui dentro, aqui, ó. Pra você colocar o cubo aqui, ó. No lugar, só. Tá? Vou ter que colocar essa peça aqui no lugar. Sem o cubo aqui, ó. Eu vou colocar aqui o cubo aqui. Se você escutar algum barulho, é porque aqui é uma avenida, sabe? Eu vou colocar aqui. Assim, ó. Ó. Colocar aqui no lugar, ó. Os parafusos. E colocar os parafusos aqui, senão não encaixam bem. Os parafusos. Eu vou colocar o cubo aqui dentro, ó. Tá vendo? Colocar o outro parafusos. Com certeza que eu vou encaixar aqui dentro, ó. Agora vai ter que colocar no pivô. Esse aqui é mais complicado, porque vai ter que descer a bandeja aqui, ó. Vai ter que descer a bandeja pra encaixar no pivô. Essa bandeja tem a barra estabilizadora. Força pra cima. Você vai ter que forçar pra baixo. Passar ela pra baixo. Com o cano. Com o cano assim, ó. Tá? Pra encaixar a barra. Encaixar o pivô lá embaixo, ó. Tá vendo? Ó. Encaixar o pivô. Encaixar a porquinha aqui. A porca. Se empurrar um pouquinho pra dentro, fica mais fácil. Você encaixa a porca aqui. No pivô. A barra estabilizadora fica forçando a bandeja pra cima. Porque o outro lado também tá encaixado na bandeja. Essa barra, ela pega as duas bandejas. Estabilizar a roda do carro, ó. Ela chama estabilizadora. A moça cinética tem que encaixar no rolamento, ó. Tá vendo? Você tem que forçar ela pra trás pra ela fazer um apoio aqui no rolamento. Passa um pouquinho de graxa aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é... Eu conheci um rapaz, um dono de oficina, que ele não colocava esse cubo na prensa. Ele colocava no lugar já, sabe? Aí você vem aqui, ó. Tá encaixado certinho. Tá apoiado. A moça cinética tá apoiado no rolamento, ó. Você vem com o cubo aqui. Tá vendo? Você vai ter que bater um pouco até pegar a rosca aqui, ó. Você apoiou aqui, ó. Você vai bater aqui, ó. Tá vendo? Apoiando com a mão aqui, ó. Puxando pra cá e batendo um pouco aqui, ó. A moça cinética tá apoiada lá no rolamento, ó. Tá? 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 Ó, você vai pôr o parafuso aqui, tá vendo? Que já tá pegando, já tá girando aqui o rolamento. Você vai pôr a porca. A porca vai puxar o cubo, ó. Ó, já pegou a rosca aqui, ó. Você vai colocar aqui, ó. Colocar essa pecinha aqui. Pra travar. Pra travar o cubo aqui, ó. Tá vendo? Na chave. Tem que ver se você vai rodar aqui. Chave 32, que é a linha Palio. Linha Palio, linha várias, várias. Cá, eu vou usar a chave 32. Você vai rodar aqui, ó. Aqui já pegou rosca. Já tá puxando o cubo, ó. Pra dentro. Às vezes, esse cubo novo é um pouco mais duro. O cubo já usado, ele vai facinho. Ó. Vê? Isso aqui tá fazendo a mesma coisa que a prensa. Tá empuxando uma peça contra a outra aqui, ó. A prensa, você vai ter que pôr o rolamento na prensa. Travar aqui, ó. E vai vir com a prensa pra empurrar pra dentro. A mesma coisa tá fazendo essa porta, ó. Tá puxando Tá puxando O cubo Contra O rolamento, sabe? Ó. Encostou já. O rolamento já foi, ó. Então, esse sistema aqui é pra você No caso que você não tenha almocinética Pra você guiar o rolamento Porque você não vai desmontar A almocinética do carro Da onde você tiver pra poder Fazer esse guia Só se você tiver uma sobrando em casa Guardada, alguma coisa, né? Pra você guiar, viu? Ó, já tá colocado aqui, ó. De boa Então, esse sistema aqui É no caso de você não ter uma pra você guiar, né? Encostou já Tá? Então Esse rapaz, ele não colocava Esse cubo na prensa Ele colocava no carro, ó. Aí eu aprendi um pouco com ele também Que a gente vai trabalhando em oficina E cada uma oficina a gente vai aprendendo alguma coisa Diferente Aí eu tô passando pra vocês aqui No caso de De você querer trocar o rolamento E Não ter o guia pra você guiar essa Essa peça Porque na prensa Você coloca o rolamento Quando você vai por esse cubo Quando você vai por esse cubo Esse cubo aqui Você vai ter que guiar ele no rolamento Como você vai guiar ele no rolamento? Você vai bater ele Pra ele Não ficar Torto Se ele ficar torto Ele entrar torto Ele quebra o rolamento também Na prensa Tá? Se ele entrar torto Ele vai forçando o rolamento Aí quando chega no fim É que o cubo vai acertar o lugar certo Porque ele vai entrar um pouco Fora de Se ele entrar torto assim Oscilando assim Nem coloca Porque vai Vai dar problema no rolamento Você tem que bater ele aqui No rolamento Pra ele encaixar retinho Na prensa também Se você usar esse almocinético aqui Pra guiar É mais fácil Tá? Então é uma dica É uma dica Viu? Aí eu tenho um outro vídeo Lado Trocando esse rolamento Aqui No lugar assim Eu vou colocar ele Junto com esse Do lado Se você assistir Esse todo Esse vídeo todo Você vai ver o outro O outro card Em cima Pra você ver o outro Como colocar aqui No cubo Os modelos são iguais Cada carro Todo carro são iguais Eu coloquei sem prensa Mas às vezes Pode colocar com a prensa também Se você tiver prensa Você não vai usar Colocar sem prensa Agora se você não tiver Foi emergência Você coloca Pra você Vim embora Sair de Não ter que pagar guincho Porque às vezes Espana esses parafusos aqui E não pega mais aperto De jeito nenhum Você não vai Pocar em cima do guincho Dependendo do lugar É caro Dá pra trocar na rua mesmo Tá Beleza Viu Mas isso aqui Não é Incentivando você A trocar É É que na mecânica Tem muita coisa Que a gente consegue fazer Fora da oficina Né Num sítio Num mato De qualquer lugar Então tem essas coisas Aqui A gente faz Não precisa estar Na oficina não O cara se vira E consegue fazer Tá Não estraga o rolamento Porque você bate no lugar certo Não estraga Se na prensa estraga Batendo também pode estragar Como batendo na prensa Também pode estragar Né Na prensa Tá Depende de como você vai Dessa ferramenta na prensa Pra você Tirar essa peça Tirar o rolamento Colocar outro rolamento Porque às vezes A maioria não tem Não tem as ferramentas Na prensa Vamos usar só Capa de rolamento Usa Alguma coisa Tá Pra poder colocar Os outros rolamentos Porque cada rolamento Tem um diâmetro Né Você vai ter que Se virando Um rolamento É fino Outro rolamento É grosso O rolamento É maior Outro menor Fico mais estreito Tá Tá Beleza Viu E agora É só terminar De montar Aqui Pastilha Roda Disco